Ministro, o Marco Calabernense vem de um ao bom certo, bons resultados, três vitórias consecutivas, duas para a Liga 13 e uma para a Taça, certamente é para dar continuidade a esses resultados que estão a Oladinho. Boa tarde, sim, não podemos olhar para o jogo de outra maneira, não olhamos para nenhum dessa forma e o próximo, muito mais, vamos olhar para ele só com a intenção de o ganhar. Sendo certo que o jogo irá ser de grau de dificuldade elevado, a equipa do Anadia muito bem trabalhada, com jogadores muito interessantes, uma ideia de jogo também interessante, jogadores alguns muito experientes e outros que até que passaram por campeonatos superiores e portanto avizinha-se aqui um jogo de grau de dificuldade elevado e a nossa missão é tentar fazer com que o jogo seja mais difícil para o Anadia do que para nós, sem dúvida alguma. Num bom arranque de época da sua equipa? Sim, é verdade, pode-se dizer que em quatro jogos o registro que estamos a ter, pode-se nomear que realmente é um bom arranque, mas isto, vale o que vale, o futebol é o momento, o futebol é o próximo jogo, os quatro que estão para trás já foram, portanto o próximo é com o Anadia e temos que conseguir prolongar ao máximo este momento, com o quê? Com a nossa qualidade de jogo, com a nossa consistência, com aquilo que é o nosso jogar, com aquilo que é o nosso grupo e o nosso valenar, que é isso que está como base sempre aqui no clube, portanto encarar com otimismo e podermos continuar a cena dos bons resultados. E em casa continuar também com o apoio dos adeptos, que também será importante? Fundamental, fundamental. Temos vindo a insistir muito nisto, é mais do mesmo. Sabemos que com a ajuda deles, e isso tem-nos ajudado imenso, em momentos que não são tão bons dentro do próprio jogo, em transformar, num resgatar da equipa e conseguirmos, com o apoio de todos, rapidamente agarrar outro bom momento dentro do jogo e os nossos adeptos têm sido irrepreensíveis nesse aspecto, fundamentalmente a nossa claque e, portanto, sábado irá ser mais uma vez um bom jogo para conseguirmos todos juntos, fazermos disto mesmo uma família, dentro e fora do campo, para conseguirmos fazer um grande resultado. Espera um Anadia fechadinho cá atrás ou mais aberto? Que dificuldades é que espera desta equipa? Espera um jogo típico de Liga 3, uns momentos irá ser o Anadia a tentar contrariar-nos fruto daquilo que será a sua organização defensiva, outros momentos seremos nós, não podemos dizer que iremos dominar o jogo de início ao fim, neste campeonato isso não existe, temos que respeitar os momentos de cada equipa e nós somos uma equipa que respeita muito o adversário, mas ao mesmo tempo sabemos que temos que ter respeito por nós próprios, porque temos uma ideia de jogo muito protagonista e, portanto, não espero um Anadia muito diferente daquilo que lhe estou a dizer. Irá com certeza ter momentos de posse e circulação para nos agredir e, noutros momentos, irá ser remetida lá atrás, porque o nosso jogar assim o obriga, a qualidade dos nossos jogadores assim o obriga, irá ser um jogo típico de Liga 3. O que é que se tem deste momento daqui para este momento? Não, nós treinadores pensámos sempre que podemos transformar as nossas equipas para melhor e que o próximo jogo seja sempre ganho, que é o caso. No entanto, aquilo que não tenho dúvidas nenhuma daquilo que estou a dizer, aquilo que está a fazer com que este arranque seja muito positivo é a qualidade dos nossos jogadores, sem qualidade não vamos a lado nenhum, nós sabemos aquilo que metemos dentro de portas, sabemos aquilo que seguramos de uma época para a outra e, portanto, todos juntos, com a nossa estrutura, com os nossos adeptos e a organização que temos fora e dentro do campo, é isso que está a fazer a diferença, mas sobretudo a qualidade dos nossos jogadores.